Música 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 Que abraça grande, com ele de ser e o corpo livre de sua patria. E aqui te vejo, tu és o teu rei, tu és o precioso, a ti porra da sua vida. E aqui te vejo, tu constituyente, a ti na guarda do sentido. E aqui te vejo, tu constituyente, a ti na guarda do sentido. E aqui te vejo, tu constituyente, a ti na guarda do sentido.